Por que você vai tomar banho, velho? Vai tomar banho na água fria, vai? Eu não vou ficar sem tomar banho, nem se eu tomar banho na água fria. Ué, eu já volto aí, eu vou mexer. Eu preciso pegar água. Toma na água fria, velho. Tem água, só que não é quente, tá ligado? Tá com sede, velho? Tá com sede? Não, velho, não é água de tomar, acabou. Água de tomar banho. Água de tomar é da caixa, e água de tomar banho é da rua, da rua acabou. Da rua? Toma na... Toma banho de balde, velho? Ah, nessa água gelada aí? É isso mesmo? Ah, sei lá, velho. Não sou obrigado. Tô uma banho na faculada, tô de uma banho lá. O senhor tá sentindo um cheirão aqui, ó. Nossa senhora. Mas como joga o Danilo? Ah, eu tô pro cara errado, fez essa bota, mano. Mano? Ué, esse bicho é forte. É mesmo? Eu perco o pé do jeito que eu vou comprar ela. Eu também. Eu ganho um. Eu ganho um cacete. Obrigado, viu, pelo apoio. Eu também ganho um cacete. Eu ganho um... Eu ganho um... Duzentos e veredidos importantes. Porra, tudo isso? Tudo isso. E tá baixando aí, velho. Você tá no grupo lá, os grupos? Tô. Pra não vir mais, eu não tenho spoiler de guerra civil. Aqui tá com água, Fernandinho. Você que mora na tribo ali. É, mano. Fernandinho. Fernandinho, vai tomar um copo d'água lá, vai. Tem água, burro. O bebê tem. Eu não sei que é tonto. Ai, velho, Beto. Eu não sei. Eu dei pra não vir. Mano, olha o jeito que essa porra anda, velho. Alguém me dá água, velho. Eu tô sem água. Mano, é a primeira vez. Olha o jeito que essa porra anda, velho. Três e férias para a liberação das crianças. Olha o Três e férias, que legal, rapaz. Esse cara é um robô, velho? Não. Mas parece. Ele é um cara que tem uma máscara debaixo de outra máscara. Peraí, deixa eu ler as skills aqui que eu não sei. Botar um ovo não é tão fácil quanto parece. Botar um ovo não, só galinha bota. Ah, velho, é um volê não. Nós descobre aí no jogo. Ele tá fodido. Vocês roubaram minha... Jungri. Armadilha. Vou pegar esse Florescer Imortal aqui. Ah, não. Nem sei os range da skill. Esse último hit é mais forte? Aham. É crítico. Ah, legal. Que que eu faço, ó. O que esse bicho que faz? Me ensina aí. Hã? O que esse bicho que faz? Ah, velho. O que? Solta o bagulho e você pode explodir a hora que você quiser. Da hora. Pega o Tarek. Nossa, até recarregar a arma eu já explodi 55 vezes. Dá pra um pouquinho nos caras, velho. Que da hora. Eita porra. Pegou, hein. Pegou, hein. Nossa. Eita porra, onde isso? Eu tô sem bala, porra. Nossa senhora, até recarregar a minha arma eu já morri. Usei três postes. 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 Pera na rua, pega os postes por si. Pegou, hein. Pegou, hein. Ah, pegou, mãe. Se eu tenho um tiro pra chave, peraí. É. Usei três postes pra chave. Meu wi-fi. Vamos ver. Nossa, você faleceu mais harder que eu. Vivão, rapaz? Ô, Fernandinho. Essas skills praticamente não dá dano se o cara não tiver... É... Com o gelo. Tipo, vou... Slow, entendeu? O que que dá? Ah, o meu... Tipo, eu tenho que tacar o quê depois do... É. Ou a ult, né. Que dá também. Mas como você não tem outro... É que daí o dano vai ser dobrado. Entendi. Augusto nunca me disse isso. Na explicação que eles viram na tela de loader. Que foi nenhuma. Que foi nenhuma. Eu nunca joguei com isso, velho. Eu não sei o que eu tenho que dar esses bichinhos aqui, velho. Eu tô focando o W, velho. Tem que jogar o W, velho. Não sei. Deixa de bata. Ó. Mata. Caramba, velho. Esse personagem é muito louco. Vou dar um tiro de novo. Ó. Nossa senhora. Você tá com pouquinho antes. O que é isso? Me deu a loucagem. Ah, Fernandinho. Relaxa. Você não vai morrer, não. Tô ligado. Ai, velho. Eu tô bugado. Matou. Boca a nível aí, cancela da puta. Ah, não. Falou, velho. Jogou. Pelado, maluco. Primeira vez com essa porra, velho. Primeira vez com essa porra do caminho, eu tô ganhando bote. Falei que ia ganhar essa bosta? O que esse E dele faz? Vamos descobrir. Ah, tá. É. Quem passar aqui em cima, ele vai estourar, tá ligado? Se o cara continuar em cima, ele vai estourar, dá um dano pra caralho. É tipo um bagulho de armadilha, tá ligado? Aham. É tipo uma marca. Mas só que você explode. Daí você tem que usar o DALW quando o cara passar em cima, tá ligado? Pra ele ficar preso aí e explodir, levar o bom. E a build que eu faço com essa porra aqui? Ah, vai. Se você quiser, já é. Ah, tem um pro primeiro aí, tá? Ah, eu vou fazer o que o Chichito mandar. Exatamente. Tem um pro Megante, esse que tá mandando. Qualquer coisa. Isso é louco, Chichito. Ó, o Parique tá bem macho agora. Olha que tempo em macho. Bem macho. Tem um cabelo lá, o Parique. Cabelo no look color, o Gabriel Parique. Look color. É de tinta? Cabelo no look color. Caralho. É pintado. Pra nada que ele levanta, tem pintado. Na verdade, ele é careca. Tadinho. Caralho, meu ovo demora dois minutos pra voltar. Ele tira férias, viu? O que o que faz? Tô legal. Falou. Ó, que você vem, olha o tiro. Olha o tiro, olha o tiro, olha o tiro, olha o tiro. Caralho, meu ovo demora dois minutos pra voltar. Esse negócio de recarregar que é chato. Tipo, guarda o que pra hora que você estiver carregando? Quando você estiver carregando, você usa o que? Por que? Daí ele volta já? Não. Tipo, você vai ficar sem bala. Você usa o que? Eu acho que o certo era eu focar o que? Eu tô focando o dado. Ah, o que? Deixa eu foquear ele. Deixa eu foquear você aí, dá barulho. Ataque mais o quanto? Pra dar dano no E? Não. Solado, maluco. Cê é louco, esses caras é mais ruim do que meu avô. Ah, bem, joga demais. Jogo ish. Nossa, segundo gank. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Morreu. O que que a ult dele faz? Atravessa, Minion? Atravessa tudo. Ulti aí, pra você ver. Eu não. Vai que você tá mentindo. Cê é troll? Sério, eu mesmo. Atravessa tudo. Vai... Nossa, eu vou regar ficando... Tem quatro tiros. Tipo sniper. Será que eu mato esse cara aí? Não, véi. Eles vão te agredir quando eu tô voltando. A gente tá de longe. Ah, tá. Vixi, eu tô mais legal que um porco. Porra, véi. Vai que faz um porco, véi. Ah, não. Nossa. Terrível. Oh, véi. Ai, meu paciente já voltou. Que... Que? Alô? Leg. Ué, véi. Meu paciente já voltou, mas eu não virei ovo. Como assim, caralho? Ai, meu zorro. Ai. Hum, morreu de bichona, é? Cabelo de tinta. Cabelo de tinta. Espera aí. Eu pedi bem? Pediu. Meu joguinho ia comer também. Graças a Deus agora. Que que é sopa? É o que? Caralho, que sopa? É isso. E é momu. É doido. Ah, é doido. Tô ligado. Fica amanhã. Partida passada já vem contra uma Cisira e um time. Obrigado. Você sente importante. É bom. Igual. Mó da hora. 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 Tira. Mó da hora. Mó da hora. Opa! Matou o personagem macho. O louco disse a meia, né? Eu nem vi! Você vai ver que era sangria pra matar, você nem vê. Isso que eu avisei antes dele morrer, tá ligado? Ah, mas eu não sei cancelar isso aqui, como cancela? Tá andando, clica, tá andando? Já entendi que pra Niva tem que fazer mana. Eita carai, esse é o Mumuel, isso aqui. Choro ligado, eita carai. Tem que fazer mana, tem que fazer fulmana com essa porra aí. Caralho! O cara vindo aqui, choro ligado? Mano cu! Eu acho que eles vão dragão da paz. Vão não. Eu não. E eu vou só rebobinar. Ai, morri, clã. Já? Já? Acabou chegando na lane, carai? Eu morri por suporte. Nossa, agora eu morri, velho. Ah, não. Tô bem. Me tomou nem um hit, morri. Tá full life, tá? Morri. É. Morri. Ela caiu, mata. Ela caiu mesmo. Pisa na armadura. Que louco. Nossa. Que acidente, sabe? É, mano. Cabe. Que difícil. Carrega a arma desgraçada. Sua senhora. 3 horas pra pôr uma bala. Tô com a 4 já, relaxa. Tá tudo bem. Tô colando aí. Tô colando aí. Vou pegar esse carro aí. Tem ulti, avuta nele. Tem ulti, rapaz. Um... Tu é vazando. Certo. Tô com o top. Cadê o? Eti cara, que tá mu zob? é uma rebouma, que bole. Tem pressão na hora. Tá vivo aqui. Pernamente, ele faz tanto. Fendeu comigo. Rô dando, né? É pelo menos. Rô dando, cara. Caraca, cara. Caraca, porra... Não, cara que eu não vou ficar muito aqui, cara. Verdade! Verdade, né, velho? Verdade, velho. Ele era infinito? Exato, não. Um infinito. Bem louco mesmo. Esse cara modinho tá aí, fez tank. É. Foda, né? Fease, eco tank. Ah, mas eu acho que ruim, velho. Eu acho fracão, velho. Mas tem um burro pra ajudar, né? Tem vindo nega aqui, ó. Ah, não. Você não vai comer pink e não flota aqui. Não, eu vou falar um ter que é uma das pink e não. Eu não sei, velho. Que isso. Como? Que farei. Help me! Eu acho que é você. Nossa. Tem um mais pink aí, meu bem. Alô, maluco. Alô, maluco. Que delícia. Isso é louco, velho. Primeira vez com essa porra. Não joga, não joga 2 mais ou não joga? Não. Que tal? Foda de mana. Mana me deu um abraço. Ah, junto tava na água. Os dois me deu um abraço lá longe. Tchau, tchau. E esse critico pega na torre também? Vamos testar. Pega em tudo. Pega em tudo. Nossa senhora! Pô, velho, não é campeão não, é campeão de bronze. Calma, velho, tô testando ele ainda. Vai ver a hora que eu pegar as mecanics. Ó, Kali aqui, ó. Nossa, meu bemzinho. Nossa. Eu errei tudo. Virou pó, Fernandinho. Pela da puta! Dizemos que não lia. Então... Tem que fazer de boa, sua família? Porra, não sabia. Ninguém fala, seus bichos. Tem que fazer o quê? Porra. Um aliado e um cheiro de nada. Eita porra. É bom eu morrer em casa. Não tem que pegar isso, tem isso. Fui bom, roubar porque é demais. Mano, duas vezes já faltou. Mataram meu ovo. eu acho que o reteizou mas tá bom puta que pariu o reteizou é bom o reteizou é bom eu não vou eu não vou não dá mais gold não olha pra esse lado não meu mais não dou gold mais o que? o que? o reteizou o reteizou a travessa os milhos é isso gente chame chame você transferirá o duro do dia carrega a arma que demora bastante é mesmo? é nada o verde o verde o verde, você canta bem todo dia ou só sabão não tem 100 o verde no sombra Precisada e tal a outra e queimando couch A nossa eu杣 a A nossa a ン A nossa é a At Boa explicação, boa explicação. Minha ult acerta a Nidale daqui. Não, a Nidale, velho. Não, a Akali. Não. Tem gente que está escutando em cima dela. Vixi. Chegou. Tem que terminar aqui. Coloca o Kronk. Peraí, essa mina vai levar um tiro do Izo. Vixi, levou. É mesmo? Vixi. 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 Colado Por dois Nossa senhora Dez arpa de fremoire Você é mole e chega Muito parecendo o de onda Relaxa Eu morri sete vezes com um gank Pegar aquele lazarento ramos lá Pegar esse lazaro ramos aí Que ramos é? Que isso? Vamos lá Passou Relaxa Tá bom Ai gente Errei São muito ruins Que merda É essa carne Vem Vista fida essa porra Vai pro inferno Eu dei um machinho pra ela Que lixo Ah o cara tá 05 Fica mocado aqui na strebe Nossa velho Moça parada é você Eu fiquei sem bala Tomar no cu Você tem estrelinha de qualidade Ah eu preciso de velocidade de ataque Não tem como ser Igualmente Não pega velocidade de ataque Se você pegar em velocidade de ataque Você pega em dano Não tem velocidade que não tem mesmo Tem que me dar Mais uma vez Surrender já? Tá? Não velho Deixo aí Não 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 Pera aí Tem que surrir Pera aí Não Não Deixo não 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 Top 010 Chegando, né, gato? Vamos morrer de novo? Não tem. Ah, não, velho. Isso é louco. Dá seu render aí que eu vou comer. E o velho que virou essa carta? Parabéns, velho. O que é isso? Eu morri oito vezes, mamãe. Por seis, por aqui. E uma pesquisa, ela vai pra ela. Você quer pegar e eu morrer? Parabéns, velho. Parabéns, velho. Relaxa, velho. Vai, tem que dar o dano? Tem que dar uma agenda pra ir? Bota os tons.